a câmera não dá pra ver, não dá pra... eu sempre comento que não se tem a ideia a real do terreno e velocidade, a câmera gopro em especial ela corrige muita coisa vamos que vamos, tô ainda querendo descobrir onde é que eu tô pessoal eu tô indo ao contrário, tenho que voltar agora conhecer essa casa eu tô indo pro salto ventoso pessoal, peguei a via contrária, ai ai ai, vamos voltar, vamos voltar diz que tem todo esse movimento de carro, ai eu peguei o caminho contrário galera eu tava indo pro salto, o que que eu fiz? o cara, o espírito de trilheiro de outrora, na época que eu andava de CRF dos anos de 30 pegava muitas dessas estradinhas, mas com a moto de trilha, de pneu apropriado e a moto leve, era outra história de bota também, né, metia a bota no chão tá, se tinha alguma dúvida, se tinha que lavar a moto, passar esse carro o pessoal deve estranhar dizer, quem é esse louco aí todo molhado, louco dentro das roupas, como dizem vamo lá, vamo lá, vamo se concentrar vamo se concentrar vamo se concentrar vamo ficar na trilha gente tá mais Vamo ficar na trilha é totalmente ao contrário Cuidado que aqui tem terra Pra não chegar no assalto Tem que tomar muito cuidado Opa, lelê Vamos que vamos Tentando se achar E voltar pra cidade Debaixo de chuva E é chuva É chuva Eu tinha feito todo esse trajeto E peguei essa subida Em vez de seguir pra direita Ali onde a gente vai ir Podia estar na cidade agora Mas vamos lá Vamos com segurança É, eu peguei Eu vim de lá de baixo Peguei errado Tinha que ter vindo por aqui Vem comigo LT Moto Vlogger De barro de rua Under the rain Let's go people Go to home Go to street home De volta Para doscilar Tenso com esses cascados Agora melhorou um pouco Mas aquelas partes dos morros Aí Ai, 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 ai Tio Eu não queria conhecer uma nova estrada Conheci, né Não olhei no mapa Não vi nada Saí na boa Mas foi bacana Filmamos um lugar Que a gente nunca tinha passado Chegamos a Lice do São João Chegamos até a linha ali Lá, a nuvem está Está aumentando Mais uma limpadinha Até podia passar essa caminhonete Mas com esse pneu liso Da moto E essas pedras Bora Foi Agora que pode vir um carro Ai Velado, tio Calma 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 que tem decidão Cara Não tem a foba Que tem mais cascalho Tu está pegando a manha Está relembrando Do tempo de trilha Mas saiu Da trilha do cascalho Aqui Ó É Chão E eu não estou Com a minha bota de trilha Eu estou De tênis E essas pedras Aqui no meio Também Vamos lá Gurizada Deli Chuva Aqui uma curva Fechada Vamos lá Vamos reduzir Uma Mais uma Vamos pela beirinha Apesar de tudo A moto está A suspensão dura Está se mantendo bem Está Dando umas rabiadas Como a gente diz Mas está sob controle Quando o cascalho É mais fino É tranquilo Pior é o cascalhão Limpando Espero que vocês Estejam vendo Tem que editar Isso aqui Vai ser difícil Ai 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 Quase 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 Olha o asfalto Oi Asfalto Oi Asfalto Agora me localiza Asfalto Tão quente E saindo fumaça Vamos que vamos Gurizada Oh Dona nuvem Oh Quer ver Eu cheguei em casa Nem ter chovido Que um farropilha Tem dessas coisas Olha Pior que aquela nuvem Não parecia Que ia chover Vamos que vamos Te agradar Uh Tchau Estresse Tchau Estresse Concentra Asfalto quente Pessoal Estava muito quente Dá para sentir o calor Sendo do asfalto Ainda Essa chuva Isso Vai Vai Devagar Espera Lulu Passar Bueno Muy bueno Aqui Uma entradinha Para pegar Esquerda E no outro Farropilha A 3 Km Salve especial Para todos os assinantes Do canal LT Motovlog Comigo Na garupa Mas não estão Molhados Estão sequinhos Estão sequinhos Espero que estejam gostando do passeio Lugar diferente Sem dúvida Lugar baixo Vai dar uma gravação longa Vamos editar Umas partes Ó Ó Ó Já está parando Vamos que vamos As hortências Olha ali Fábio Ó Que show Aqui também Seu Fábio Ó Quem gosta Aqui ó Olha que lindo Pessoal Passando bem pertinho Ó Aqui como eu falei Já tem fumaça Saindo da sol Porque choveu pouco Bacana pessoal Passei O perigo Dos cascalhões Agora estávamos Cuidado A pista Molhada Aqui Uma maciota Sem forçar A nave Porque tem Umas curvinhas Como essa Aqui ó 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 Tá contente Branquinha Dá Olha aqui Pessoal Será que tem Que lavar Tem Morrado Mudeados Uh Bora Chegando Na cidade Vai O imigrante Então pessoal Vou me despedir Por aqui Muito obrigado Por terem vindo Na minha garupa Ninguém se molhou Só eu Chegar em casa Tomar aquele banho Esperto De repente Já jogar Uma água Na branquinha Muito obrigado Pelo passeio Salve Se você não é assinante Assine o canal Dê aquela força Pra nós É muito importante Curta nosso canal Deixe seu like Pra gente saber Que vocês estão assistindo Deixe seu comentário Deixe sua sugestão Sua crítica A gente olha Com muito carinho Porque os assinantes São o único motivo Da gente estar fazendo Tudo isso Valeu Gurizada Um abraço Fui Nossa branquinha É Curioso que não Sujou muito A frente Vai precisar Lavar Tenham dúvida Disse Com certeza Tchau Tchau